Poucas pessoas sabem, mas ele foi zoado por um canal de longplay chamado Jogando Foda-se, que é baseado em três membros jogando e falando muita bosta. Acabou que eles fizeram uma intro dele muito incrível e insana, que inclusive até o Funky Black Cat reagiu. What the fuck? Então o Edgar vai aparecer? Rápido, dava zonas. Não há tempo para explicar. Entre no portal para o mundo extraordinário. É, eu acho muito da hora que ele faz umas introduções. Eu já vi algumas introduções do JF, eu acho muito da hora, mano. Que todo início de série é um diferente. Tem um que eu vi, eu não vou lembrar qual que é a série. Kung Fu Panda? Eu vou ver depois. Eu não aguentei e ri muito. Enfim, este foi o Iceberg. Espero que tenham gostado. Deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho. Muito bom, muito bom o vídeo. Se puderem dar um like, sim. Eu vou dar um like depois. Só mostrar a introdução. É esse aqui mesmo. Mano, eu achei essa da hora. Mano, eu quero ser ninja. É muito Elon Musk. Mano, Elon Musk. Mano. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Maltchiba. Super Super